Durante o final de semana inteiro, o sistema de comunicação do SAMU ficou inoperante por conta de problemas com a operadora que fornece sinal de telefonia. Confira na reportagem do Alisson Moura. Durante o final de semana, o atendimento do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, teve que ser assim, por celulares. Isso porque o sistema de telefonia da Central de Atendimento do Litoral ficou inoperante durante todo o final de semana e na segunda-feira pela manhã ainda não havia sido restabelecido o sinal. Somente neste ano é a terceira vez que o sistema de comunicação do SAMU fica inoperante durante o final de semana. De acordo com a regulação do SAMU, o problema é por conta da operadora que fornece o sistema de telefonia. Foi constatado, na sexta-feira, próximo das 15 horas, que o 192 estava inoperante. Você liga aqui e dá tom de ocupado. Imediatamente, nossa equipe verificou que o problema é externo. Foi aberto um chamado com a operadora local, que é a Oi, que informou que, num primeiro momento, iriam resolver isso aí próximo das 23 horas. Coisa que não ocorreu. E da última vez, do último chamado, foi rompimento de fibra. E provavelmente deve ser novamente, tá? Desde o começo do ano, foram pelo menos sete dias em períodos diferentes que o serviço ficou sem funcionamento. Do dia 18 de janeiro até o dia 19, do dia 25 de janeiro até o dia 28, no dia 3 de março e agora no dia 8 até o momento. A alternativa encontrada pela central do SAMU foi utilizar aparelhos móveis com os seguintes números. 041-99109-8851 e 041-99115-7489. Os nossos procedimentos são dois celulares que a gente tem, dois números de telefone, tá? Que está sendo divulgado aí nas redes sociais, tá? Daí, esses telefones, a gente já passa para o CRM, que entra em contato, para fazer a liberação das ambulâncias, para usar atendimento. Mas é um procedimento mais complicado até poder atender as informações. Isso. Até se vocês verem aí nas redes sociais, começam a compartilhar, né? Para essa divulgação ser maior aí para a população. São dois números de celulares que a gente está atendendo provisoriamente e a população pode fazer o chamado do SAMU. Por esses números, ou via 193, que está, que o corpo de bombeiros está dando apoio para a gente, polícia militar, que é através do 9º Batalhão, e o guarda-civios municipais, tá? 153. Além disso, os paramédicos do SAMU alertam para que, em casos de emergência, as pessoas não se dirigam até a central para não deixar a vítima sozinha. O que está acontecendo com frequência, a pessoa, digamos, tem um ente passando mal e ela corre para a unidade do SAMU mais próxima pedindo socorro. Nós estamos recomendando que a pessoa faça contato conosco por esses números que o atendimento está funcionando normalmente, tá? E a partir do momento que uma operadora deixa de prestar serviço, principalmente quando ocorre, igual ocorreu esse último episódio na sexta-feira, que eles, até hoje, hoje na segunda, dia 11 de março, ainda não resolveram o problema. O porquê que ainda não resolveram? Final de semana? Será que final de semana não tem urgência e emergência? Que eles não estão dando esse apoio e a real importância do serviço deles na manutenção das nossas linhas? O 9-2 é nacional, né? O SAMU é nacional. Nós temos protocolos a ser seguidos, as ligações são gravadas através da linha 1-9-2. Isso é extremamente importante, o funcionamento do 1-9-2. Porque se fosse só para trabalhar com celular e WhatsApp, não teria 1-9-2. Está certíssima essa pessoa aí que falou, né? Essa senhora aí. Certíssima. Eu quero pedir para a nossa produção se há possibilidade de puxar o número dos dois telefones e deixar mais um pouquinho na tela, porque, pelo jeito, pelo andar da carruagem, vai faltar, muitas vezes, o sinal do 1-9-2. Aí eu pergunto a você. A operadora. Cabe à operadora algum tipo de multa, alguma coisa nesse sentido? Porque quando você atrasa uma conta e tal, eles sabem cobrar também. Porque a gente está falando de um telefone que faz a diferença entre a morte e a vida. Está aqui já? Beleza. Então, eu pedi para deixar mais um pouquinho para dar tempo de você anotar aí na sua casa. Tire uma foto, se não dá tempo. Pega o celular, pá, depois se baixa aí e coloca na tua agenda. Porque, pelo jeito, a gente vai precisar muito desses dois números aí, viu? É a questão, né? Entre a vida e a morte, você vai ligando, vai ligando e nenhum atende. O quadro clínico da pessoa vai se agravando. Quem é que paga por isso? A operadora? Dá licença. O final de semana inteiro, segunda-feira. E final de semana, a gente sabe que o movimento aumenta consideravelmente. Eu fico revoltado com isso, viu? Mas está aí, está aí na tua tela, para você, já deu tempo de anotar, porque, pelo jeito, quando você precisar do SAMU, é quase certo que você vai ter que ligar nesse número aí. Está bom, meus queridos?